Bom dia e bem-vindos ao programa Bom Dia de Gente da Nossa. Gosto imenso de dizer bom dia porque começa logo a ser, não é? É óbvio, se a gente botar na nossa mente que vai ser um bom dia, é porque vai ser um bom dia, não importa se chove ou cai neve. Ainda não, ainda não se quer a neve. Espero que estejam de boa saúde e obrigada pela sua companhia. Hoje em Bom Dia vamos ter mais uma receita com um outro chefe, num outro restaurante da nossa comunidade e também uma excelente conversa com o Victor Silva. Só fica aqui comigo no programa Bom Dia até às 9h30, aqui mesmo, na Tia Lene. Obrigada a todos os amigos que me fazem companhia ou que continuam connosco das 8h até às 9h e agora até às 9h30 com a programação para o programa Bom Dia, que vai iniciar com mais uma receita. Desta vez foi uma visita que eu fiz ao restaurante que naquela altura se chamava Cataplana. Neste momento é o Via Norte, mas o chefe continua a ser o mesmo. O chefe José prepara-nos uma receita que não é preciso cozinhar. É verdade, é uma receita de bacalhau que é cru. Vamos ficar aqui com esta receita com o chefe José. Bom dia, eu estou aqui na Cataplana de Cataplana, que é localizado na Cataplana e Dovercourt, no norte-east corner da Cataplana e Dovercourt, com o chefe Manuel Alves, que vai preparar um codfish, mas você realmente não tem que cozinhar esse codfish, do você? Não. Não, não, é um salado de cálculo, no, é um salado de cálculo, do você começar com? Ok, eu vou começar com a Cataplana de Cataplana, com a Cataplana de Cataplana. Oh, eu entendi, então isso não está cozido, então é como Cataplana de Cataplana de Cataplana de Cataplana de Cataplana de Cataplana de Cataplana. É fresco, para que não tenha a pele ou bone. Sim. Quanto tempo tem que gastar na água para tirar toda a água? Bem, isso é um verificador de cálculo, então, tem pelo menos quatro dias na água. Oh, eu entendi. E você só usou um forque para fazer isso. É muito mais fácil de usar as suas mãos, como você vê. Eu posso dizer. É muito rápido e fácil. O importante para mim é o fato de você não precisar de cu子?", então você não tem que saber se é feito ou não. É sempre feito assim. Ok, então você tem o Cod. O Cod está listo. Vou colocar alguns adourados de Cataplana. Dê-dê-dê-dê-dê-dê? Tê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Acho que não temos أي manhas peças. E aí, com a garota e peda-dê-dê-dê. E aqui, nós temos algumas peda-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Beleza. E mais um copo frág 가격, são muito chaveis. Esse tamanho? Esse tamanho. Wow! E... Olive oil. Ok. Hum... Some nice Portuguese olive oil. Extra virgin olive oil. Extra virgin olive oil. White wine vinegar. White wine vinegar. So, basically, depending on how much of a portion you just use... Yeah, exactly. Ok. Fresh pepper. Ok. Oh, it's great. I'm going to cut some chives too. Some chives. Watch your fingers! I have to learn to do that. You're going to have to show me how to do that without cutting my fingers. Ok. Some olives too. Moroccan olives. Moroccan, ok. And... Some salt. Some salt to taste, I guess. Yes. Uh-huh. And that's it. That's it. So, let's mix everything together. And you just mix everything together. The cod and all of the pepper, the chives, salt, pepper, and some olives. And it's raw. It's like... It's raw. It's raw. Very good for the summer. Very fresh. Right. You can refrigerate this and have it ready to serve as an amortizer. Oh, yes. The next day is even better. Really? The so-called flavor from the oil and the peppers and ginger. Mm-hmm. So, it's something for... If you're throwing a party, this is a great idea to make the day before. Yes. Ok. And the cucumber is? That's for the presentation of the final flavor. For the... Ok. A lot of this has to do with presentation at the restaurants, doesn't it? That's very important. Absolutely. Ok. So, you've made a little ring. Yes. Cucumber ring. Ok. And you already had some... A little bouquet. A bouquet of different lettuces. Yes. And you serve this here at Kataplan as an appetizer? Yes, I do. Yes. Wow. I'm going to taste this, right? For sure. Oh. Some call it on the plate, too. There you go. I bet you this will taste good, as well, on a little piece of toast or something. Oh, yes. Like a... Oh. On red toast, yes. Yes. Ok, then. And voila! And what do you call it? Spinetta of God. Wow. Salada de bacalao. Salada de bacalao. Perfect. I'm going to taste it, for sure. Thank you, Mino. This was so simple, and I know I can't burn any of this. Thank you. Thank you. How are you doing hoje with this? Although we were younger but tread1 Squid got something to buy the restaurant, We are really, really, very young. Did you get health? We are more proper looking after you restaurant. Did you make it В tengan?" How are youasy? Uma das coisas que podem tentar fazer este fim de semana. Agora, os primeiros bons conselhos logo a seguir, a minha conversa com o Victor Silva. Espero que vocês fiquem connosco e que vão gostar. Para o Festival de Inverno de 2024, Gente da Nossa escolheu a maravilhosa Praia de La Romana e o excelente Resort Bahia Príncipe Grande na Dominicana. De janeiro 30 por duas semanas e fevereiro 6 por uma semana, saia do frio e venha fazer férias com Gente da Nossa. Lugares são limitados. Reserva já o seu lugar na Praia de Bahia Príncipe Grande La Romana com o Festival de Inverno de Gente da Nossa. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West.